Música Salve salve molequeada, tudo bom com vocês? Eu sou Felipe Cauã Hoje eu vim trazer aqui pra vocês umas cardinhas que eu peguei na loja Nigo Ano Milênio com um amigo meu Então espero que vocês gostem do vídeo Se você for novo aqui já se inscreve no canal, dá aquela força pra gente Chegando a 150 inscritos a gente vai trazer o sorteio de um tapete de duelo da Dual Power pra vocês Então clica aí no botão de se inscrever e seja parte do nosso canal Vamos lá, vou trazer as cardinhas pra vocês aqui Vou abrir Dá pra abrir por aqui Igual eu sempre falo pra vocês, eles embrulharam certinho, bem legal Vamos ver, colocaram mais em booster também Então fica bem embaladinho Gosto quando eles fazem assim E... vamos ver aqui Então tá aí galera, muito bonito, ó Rising Rampage, Chaos Impact, né O Vrens Nossa, que bonito esse aqui, eu nunca tinha visto Olha que da hora Bem bonito E o Mystic Fighters, né Não é as boosters que eu comprei, tá É as caixinhas avulsas mesmo Mas embalaram nesses Nesses boosters bem bonito Então vamos começar aqui pra gente ver Surpresa pra vocês Quase spoiler, hein Terceiro Nossa, muito bonito isso daqui Gente, que isso Nossa, amei esse booster Opa, mais um spoiler Bom, tá aí as cartinhas que a gente pegou Então Vou mostrar pra vocês Tá, espero que vocês gostem Deixa eu colocar aqui Tudo Bem bonitinho Um por cima da outra Então vamos lá Essa aqui foi a primeira carta Que eu peguei O começo do fim, né Se você tem sete ou mais monstros trevas No seu cemitério Você Bane cinco deles E compra três cartas Cara Você dá três draw Isso é incrível Acho que deve ter mais dela por aí Eu acho que eu peguei duas Se eu não me engano Mas tudo bem Meu amigo precisava de uma Dimensional Barrier Então o efeito dela é assim Você declara um tipo de monstro Ritual Fusão Syncro XYZ Pêndulo E pelo resto do turno Nenhum jogador pode invocar Pra invocação especial monstros Com o tipo declarado Então, cara Isso é muito bom E bem bonita a ultra também Essa carta é ótima também Meu amigo Tava precisando Nenhum dos duelistas Podem ativar Efeito de monstro Enquanto essa carta Tiver face up, né Muito bom Ultra também Essa aqui Eu que peguei pra mim Sariuja Cara Eu tava querendo tanto essa carta Eu acho ela demais Você poder dar 4 draw E devolver 3 pro deck Você escolhe a sua mão Praticamente E Você pode dar uma invocação especial No turno O efeito dele Você pode invocar Pra invocação especial Um monstro Se ele for feito com 3 Se ele for feito com 2 monstros Todos os monstros Que Pra zona que ele aponta Ganham 300 de ataque E aí se ele for feito com 4 Você dá esse efeito De dar 4 draw Fora que é lindo, né Olha isso Muito bonito Acho que meu amigo Pegou 3 vennets também Deve ter mais perdido Por aí depois Ele O efeito da vennets Nenhum dos duelistas Podem invocar Pra invocação especial Ela é ótima Eu amo essa carta Muito bom Mumi Horshield também Um print bem legal dela Comum Mas Tá bem clara a carta Sei lá Achei bonita E Se o monstro equipado Batalhar com o monstro Do seu oponente Durante o Ele sempre vai ganhar a batalha Com mais 100 de ataque Aí se ela for do campo Pro cemitério Você paga 500 Você é obrigado a pagar 500 E ela volta pro topo Ou fundo do deck Peguei beige Eu tava precisando Dessas cartas de dark world Porque Eu tô tentando montar Um deck de combo Bem interessante Aí eu tava precisando De uns dark world Pra dar draw E tudo mais Então eu peguei Peguei dois beige Se eu não me engano E dois brown Ó Mais um brown Mais um beige O brown Se ele é descartado Pro cemitério Ele te dá um draw E é Estático esse efeito Então ele foi descartado Ele te dá um draw Não é ativado E o beige Se ele for descartado Ele entra Pro invocação especial Do cemitério Peguei um Tsushinoku Também que eu tava precisando Eu consegui um Secreto Mas infelizmente Esse daqui Teve que ser ultra Porque acabou Meu dinheiro Meu amigo Pegou essa carta Eu não conhecia Pegou três dela Debunk Quando um efeito De monstro For ativado na mão Ou cemitério Negue a ativação Ibana Achei muito boa Essa carta Eu não conhecia Achei bem interessante Pegou três dela Aí O nosso Segundo Beginning of the End Nossa Segunda e terceira Ventes Eu peguei Essa carta aqui Eu achei bem interessante Ela parece o Thunder King Raiô Ela tem 1900 De ataque também E o efeito dela É lógico Ela não pode ser invocada Pra invocação especial Aí se um efeito De monstro For ativado Efeito rápido Você tributa Essa carta E nega A ativação E destrói o monstro Então sei lá Cara Achei bem interessante Ela é uma Solem Strike Peguei Três dela Opa Spoiler Meu amigo Pegou essa carta Eu não sei o que faz Até agora Eu não li ela No site lá Vamos ler junto aqui Caramba Bem legal Você escolhe Um monstro link Que você controla Na sua zona de monstros Na extra Aí você move ela Pra uma zona Da main monster zone Que ela aponta E manda cartas Do topo Igual o link Rate Da carta Então se ele é link Três Você manda Três cartas Do topo Do seu deck Do cemitério Muito interessante Essa carta Ele pegou Três dela também Essa daqui Eu tava querendo A segunda dela Eu acho que eu peguei Só mais uma Ela é bem legal Também Ela é um kaiju Que você dá Que tem 1200 de ataque E na end Phase Você ainda dá uma draw Sei lá É bem interessante Ela é bonita também O nome dela é muito engraçado Em português É horrível Aqui é Santa Claus Em português É papai do eu Nada a ver Nada a ver Mas achei bem interessante Você tem que colocar ele Em posição de defesa Óbvio né Porque ela tem 2.500 de defesa Aí você tem que colocar No campo do oponente Em defesa Mas mesmo assim Compensa Porque ele não vai poder Te atacar igual o kaiju Que ele tem 1200 só Peguei Mari Mari Peguei achei Dois ou três Peguei três Tava precisando de um Dessa carta Óbvio que você só usa um No deck Mas é legal ter mais né Caso precisar Em outros decks também Você ativou o efeito Daquele Yang Zing lá Aí você destrói E aí você pode invocar Um Wyrmido do seu deck E aí você invoca ele Ele é bem interessante Você consegue fazer Várias fichas O efeito dele Você reduz o nível dele Em um E aí você pode fazer Uma ficha E você pode ativar Esse efeito Até três vezes por turno Então Você consegue fazer Três fichas Com o efeito dele É bem interessante Meu amigo Tava precisando também De Mind Control Ele pegou três Então Essa carta é muito boa Você dá alvo No bicho do oponente E rouba ele pra você Mas ele não pode Declarar ataque Óbvio também Não quer mais nada E as outras duas Um Mirror Shield Que ele pegou Então é isso Vídeo curtinho pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Compartilhe o vídeo Se inscreve no canal Lembrando que Chegando a 150 inscritos Vou sortear o tapete De duelas da Dual Power Pra vocês E Logo vai estar chegando Bastante coisa no canal Vocês sabem que A dimensão alternativa Ajuda muito o canal Ele falou pra mim Que as duas box novas Estão chegando A Ignition Assault E a dos magos lá Então Assim que chegar Ele já vai mandar pra mim E eu já consigo abrir pra vocês Aqui no canal Eu espero de verdade Que vocês estejam gostando Do conteúdo E eu espero que a gente Consiga tirar um daqueles Maguinhos lá Que tá muito caro Ele tá 550 reais Aqui no Brasil já E não chega logo Tava demorando demais Pra chegar aqui no Brasil Essas cartas A Devir não tá colaborando Com a gente A gente tá precisando De De uma distribuidora melhor Porque a Devir É muito complicado Ela tem carta atrasada Há 6 meses aqui Que não chega no Brasil E Isso é bem ruim Pra tanto lojista Quanto pra gente Assim que joga Que não consegue ter as cartas Quando precisa Quando elas chegam pra gente Elas já estão desvalorizadas Elas já estão Sei lá Não são mais tão úteis Então sei lá É meio ruim isso Mas É o que a gente tem Tem que conviver com isso Então Vamos esperar Só e torcer pra melhorar Mas Assim que chegar tudo aqui Já consigo Acho que semana que vem Talvez Acho que na segunda-feira Eu tô gravando na sexta Isso Na segunda-feira Eu acho que Chega na loja deles Aí ele deve mandar pra mim Mais uns 5, 6 dias Na próxima semana Acho que eu já consigo gravar Daí Se inscrevam no canal Que eu vou estar tentando Trazer bastante vídeo pra vocês E é isso Beleza? Falou Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis Transcrição e Legendas Pedro Negri